Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Biratai e eu tô passando aqui pra te ensinar como você vai fotografar a sua peça, seja ela bidimensional ou tridimensional. Bora lá? A primeira coisa que eu preciso que você faça é procurar um lugar bem iluminado, porque alguns smartphones têm uma câmera que não tem uma captação de luz tão boa, então quanto mais luz, melhor. Sugiro que você saia de casa, procure um lugar aberto, coloque sua escultura ou quadro fora de casa e tente fotografar ele com essas dicas. A segunda coisa que você vai fazer é limpar a câmera do seu smartphone, limpar a lente. Pega um algodãozinho ou um paninho e limpa ela antes de fotografar, porque vai ficar mais nítida. Tente ver se dentro das suas configurações de câmera existe a opção de grade. Se existir, ative ela. Ela vai facilitar com que você consiga tirar a foto com a perspectiva mais assertiva. Agora, você vai colocar a sua obra, no caso aqui, um quadro bidimensional em uma parede branca, em um lugar que não tenha muita polícia visual, que não tenha, por exemplo, outros elementos atrás. Tente centralizar ele, pegue o foco e agora você fotografa. Você fez a primeira foto, que é a foto de frente. Eu preciso agora de duas fotos que detalhem a sua técnica, o seu trabalho. Pode ser uma foto de detalhe, por exemplo, para mostrar a textura do seu quadro. Pode ser uma foto também em outra perspectiva, mostrando um contexto geral. Agora a gente vai começar as dicas para fotografar as obras tridimensionais. Aquela dica que eu falei de ir para um ambiente externo, de tentar não ter muito elemento ali para atrapalhar a visualização da obra, serve tanto para bidimensional quanto para tridimensional. A diferença é que aqui eu vou, ao invés de fotografar uma parede como um quadro, eu vou ter que fotografar em cima de uma mesa, em cima de uma cadeira, em cima de algo que comporta a minha obra. No caso aqui, eu estou usando uma cartolina. Fui lá, comprei uma cartolina, preguei na parede para usar ela. Porém, você pode usar um lençol de cor uniforme, por exemplo, um lençol todo branco de cor uniforme, ou você pode usar cartolina, ou você também pode usar, se você tiver uma parede nivelada com o chão, que seja tipo, ou uma cor tipo branco e o chão cinza, pode usar. O importante é que não crie ruído visual, deixando a parte de trás com muito elemento. Aqui eu vou precisar de três fotos. A primeira foto pode ser uma foto de frente da tua obra. A segunda foto vai ser uma foto de perspectiva, ou seja, eu vim aqui para a lateral e fotografei. Sempre frente, lateral e de cima. E aí você ationa um detalhe, como eu falei. Vale lembrar novamente que a gente precisa de alguns elementos. Procurar uma área com muita luz, com boa luz, porque aí os telefones que não têm uma abertura tão grande vão capturar muito mais a tua obra. Segundo, procurar um ambiente que não esteja muito ruído visual, que não esteja muito elemento de fundo. Isso vai dificultar a gente na hora de abrir a foto e visualizar a sua obra. Terceiro, sempre pega foco. A maioria dos smartphones Android, quando você clica nele, ele pega foco onde você clicou. Então, sempre lembra de pegar foco. E quarto, fica atento às fotos. A bidimensional, uma foto de frente, uma foto de perspectiva, uma foto de detalhes. Já na tridimensional, sempre foto de frente, foto de perspectiva, foto de cima, foto de detalhes, caso você queira também. Importante. E é isso.